E vamos falar sobre a apuração dos votos do Carnaval de Vitória. Gabriela Valdetaro acompanhou tudo lá do Sambon do Povo e conversa agora ao vivo com a gente. Boa noite, Gabi! Oi, Juliana! Boa noite pra você e pra todos que acompanham o Jornal da Cidade da TV Vitória. A Mocidade Unida da Glória foi a grande campeã do Carnaval de Vitória. Ela foi campeã com 179 pontos, 50 pontos. A escola trouxe pra avenida a história da princesinha do norte, a Colatina. Então aqui, depois dessa vitória, a gente percebe que os integrantes da escola estão muito felizes, estão comemorando bastante. Vale deixar claro que a Jucutuquara ficou em segundo lugar. Uma escola que há tempo não aparecia aí no ranking das três e agora ficou em segundo lugar. Mas a alegria mesmo ficou pra Mocidade Unida da Glória. A moça tem até tatuado no corpo paixão por essa escola. Então a gente vê aqui que os foliões estão muito alegres. E logo mais a quadra da escola vai receber os integrantes pra comemorar essa grande vitória. Que foi o desfile do Carnaval. Então o Mug a grande campeã do Carnaval de Vitória. Lembrando também que no grupo A, no grupo B, desculpa, a Independente de Eucalipto foi a Vitoriosa. E no grupo A, a Pega no Samba foi a Vitoriosa. Então a partir do ano que vem a Pega no Samba desfila no grupo especial. E a Independente de Eucalipto passa a desfilar no grupo A. O Mug então campeã do Carnaval de Vitória. Mais cedo a Luana Damasceno esteve aqui no Samba 1 do Povo. Ela acompanhou um pouco dessa apuração. E a gente vai conferir a reportagem que ela preparou agora. Dessa emoção que é acompanhar a apuração aí das escolas de samba do Carnaval de Vitória. Vamos conferir. O show de cores, brilho e animação dos desfiles deu lugar a nervosismo. Nervosismo e ansiedade. Mas está super tranquilo que nós fizemos um grande desfile e a gente espera sair campeão aqui hoje. O anúncio das notas começou pelo grupo de acesso B, que entrou na avenida no domingo. Teve oração nas notas finais para ajudar. A Independente de Eucalipto levou a melhor. A agremiação de Maruípe levou ao Sambão a história do Museu do Negro de Vitória, o Mucane e a África. A recompensa de um ano de muito trabalho. Em 2024, a escola vai desfilar no grupo de acesso A. Valeu a pena estar com os dedos todos queimados e o título está aí é nosso. Ano que vem nós vamos arrasar ainda mais ainda do que esse ano. Em seguida, as notas das escolas que desfilaram no grupo de acesso A. A cada resultado, expectativa e muita ansiedade para fazer parte da elite do Carnaval de Vitória. E o resultado veio. Pega no Samba Campeão. Escola que levou para o desfile a cultura da favela. Subir agora, homenageando a nossa comunidade, cara, não tem nem palavras, não tem nem palavras. Vamos agora comemorar e estamos no grupo especial. A emoção de subir para o grupo especial. É pega no Samba! É mais um cria de favela! A São Torquato ficou em segundo lugar. Descontentes com o resultado, integrantes da escola jogaram o troféu no chão. É um cria de favela! É um cria de favela!